Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Interativa. Dos dias 1º até o dia 15, nós estaremos realizando ações informativas voltadas à prevenção da gravidez na adolescência. Essa é uma ação que está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde através do NASF, em conjunto com as estratégias de saúde da família. Então, até por conta da pandemia, da gente não poder aglomerar nesse momento, a gente está fazendo de forma online. Então, representando as estratégias da saúde da família, a enfermeira Andréa Calgaro fez um videozinho informativo, o qual foi enviado a todas as escolas estaduais para que a gente consiga atingir um número de adolescentes bem grande, para que a gente consiga atingir, se não todos, a grande maioria dos adolescentes do município. Então, todas as escolas receberam esse video e esse video vai ser enviado aos grupos de aula mesmo. Então, os professores vão enviar esse grupo e esses adolescentes vão estar recebendo essas informações. Então, a enfermeira Andréa compartilhou conosco os métodos de prevenção à gravidez e também as doenças sexualmente transmissíveis. Nesse videozinho que ela fez, ela explicou todos os métodos bem certinhos, quais são os femininos, quais são os masculinos, a importância de utilizar esses métodos de prevenção, né? E também alguns prejuízos, né? Que a gravidez precoce pode oferecer. A gente consegue observar que a grande maioria, não só as meninas, não só as mães, né? Mas também os pais adolescentes acabam largando os estudos mais cedo, acabam tendo o segundo filho logo em seguida, acabam tendo menos oportunidade, tanto de emprego quanto de estudos. Então, a gente compreende que esse é um assunto bem importante, que deve ser falado e que dentro de casa, muitas vezes, é um tabu, né? Os pais não conseguem conversar sobre a prevenção, sobre o uso da camisinha, sobre os cuidados que devem ser tomados. Então, a gente resolveu trazer essa campanha de prevenção para que esse assunto seja falado, para que a gente consiga levar essa informação até esses jovens. Essas informações, além de serem compartilhadas com as escolas estaduais, os grupos de WhatsApp e das aulas, também vão ser compartilhadas nas nossas redes sociais, né? Tanto no Instagram, quanto no Facebook, nas páginas do NASF e da Prefeitura, e também nos das rádios, né? E gostaríamos de aproveitar a oportunidade também para agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, compartilhando essas informações que são tão importantes para os nossos adolescentes.